Olá a vocês, meus amigos das redes sociais, trago para você mais uma oportunidade de moradia aqui em Senado Caneiro Casa de 3 quartos com suíte, 84 metros de área construída, com garagem gourmet, olha só Que casa fantástica Pessoal, aproveitando, já se inscreva no meu canal agora mesmo, dê seu like e compartilhe esse vídeo com novas pessoas, ok? Pessoal, esse é um outro modelo, tá? As casas que temos aqui no Residencial Porto Seguro em Senado Caneiro Olha o tamanho dessa sala, uma sala integrada com a cozinha americana fantástica Aqui, ó, à frente nós temos a suíte, tá? Do casal, suíte tamanho excelente, são 84 metros de área construída Aqui no Residencial Porto Seguro em Senado Caneiro Suíte bem bacana, bem aconchegante, dá para você fazer um projeto bem bacana aqui Pessoal, uma casa de 3 quartos em Senado Caneiro, pessoal, por menos de 260 mil Isso mesmo, por menos de 60 mil reais para morar em 3 quartos em Senado Caneiro E detalhe, possibilidade de entrada baixa, dependendo da renda Cozinha fantástica, integrada com a sala À frente aqui nós temos o segundo quarto, ok? Temos o banheiro social E aqui no fundo, pessoal, temos o terceiro quarto E ainda não acabou não, vem comigo que eu ainda vou te mostrar onde fica a área de serviço Pessoal, eu estou recapitulando, você que quer morar em uma casa de 3 quartos em Senado Caneiro Pagando preço especial, não pode deixar de ver essa unidade com a gente, pessoal E detalhe, vai vender muito rápido, por conta dos valores e localização Pessoal, aqui no fundo nós temos a área de serviço Então, recapitulando, 3 quartos com suíte, 84 metros de área construída Com garagem gourmet No Residencial Porto Seguro em Senado Caneiro Ficou interessado? Vem falar comigo, porque eu, pessoal, quero ver você de casa nova E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo